Nessa fase da operação, nós contamos com 5 alvos no INS, com 6 mandatos de busco compridos, 3 na capital, 2 no interior, na cidade de Jardim, Iguatemi. Já contamos com prisões em flagrante, já são prisões em flagrante confirmada de Jardim, Iguatemi, um alvo da capital e agora mais um segundo alvo da capital. Até a partir do ano.